A gente está em posição. Tá legal, Hefe. Cheguei. Vou deixar os motões ligados. Acertei. Tô vendo, José. Só atira quando der o sinal. Irmãos diarenses, vocês me honram hoje com a sua presença. Assim como eu honro, vocês com a minha. Estes são os falsos diarenses e eles não têm lugar aqui no nosso paraíso. Pegaram o Alejandro, caralho. Como punição por seus crimes. Eles serão reforcados no canhão do poder de Yara. Doe a jogada, Carlos. Carlos! Merda. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Ale vai morrer aqui. Precisamos correr. Espada! Eu cuido dele. Você me cobre. Entendeu?